A PUC dá mais um passo rumo à sustentabilidade. Os estacionamentos já contam com tótens para recarga de carro elétrico. No estacionamento, um pequeno equipamento que tem a função de recarregar os veículos elétricos, mostrando uma evolução sustentável na mobilidade urbana. Os carros elétricos que corroboram com toda a problemática ambiental, que trazem não somente benefícios em termos de poluição sonora, mas também de emissão de gás carbônico. Hoje nós temos um registro que a frota veicular do mundo, hoje é responsável por 74% da poluição atmosférica. Então, realmente um direcionamento para a gente ajudar na questão ambiental. Esses equipamentos integram o projeto de eficiência energética da PUC Goiás, que instalou usinas elétricas em vários campos, caminhando para uma energia limpa e sustentável. Esses pontos vieram juntamente com o projeto de eficiência energética, com a implantação das usinas fotovoltaicas em todas as áreas e campos da PUC Goiás, e juntamente com isso a instalação desses pontos, para corroborar junto com o projeto de eficiência energética. O centro-oeste está entre as regiões brasileiras, que teve o maior crescimento na venda dos veículos elétricos apenas neste ano de 2024, chegando a mais de 15%. Em todos os campos da universidade existem seis pontos de carga, dois deles na área 1, outros dois na área 4 e um ponto em cada campos, sendo no Campo 5 e 2, atendendo uma demanda conforme o número de usuários destes veículos. O ponto inicial para a instalação desses primeiros pontos de recarga realmente foi a questão da quantidade de frota e de uso dos estacionamentos.